É hora de defender Gotham City com a nova figura Ataque de Batalha do Batman. Muitas luzes e sons de ação. Eu sou o Batman. Traz de novo, Batman. Carregar, puxar, atacar. Você não pode escapar da justiça. O Asa Noturna chegou. Ativar a ação do Ataque de Batalha. Olha, o capuz vermelho também veio. Armadilha ativada. Vilão, renda-se. A nova figura Ataque de Batalha do Batman é Sunny. Desculpa o mundo brincando.